A nossa equipe passou praticamente a tarde inteira, o dia todo, na verdade, as outras equipes também pela manhã, aqui na porta do Yogi, né, aguardando notícias do cantor, essas notícias que são tão esperadas por todo o país. Agora à tarde, no comecinho da tarde, a equipe da dupla Kleber e Cauã divulgou uma nota dizendo e confirmando que o cantor, ele continua, sim, internado na UTI aqui do hospital. O estado de saúde dele é considerado um estado de saúde grave. O cantor, ele está, nesse momento, respirando, uma respiração mecânica, contando com aparelhos e há uma expectativa, Natália, para a intubação ou não do cantor. A informação que nós temos é que, por enquanto, a família está sendo, né, as equipes médicas estão conversando com a família, até porque, durante o final de semana, como você falou, infelizmente, o quadro de saúde do Cauã piorou e muito. O Cauã chegou aqui no sábado com 50% dos pulmões comprometidos e, já no final de semana, essa situação se complicou mais. Subiu para 70% ou 75% dos pulmões comprometidos, o que é um estado de saúde, inclusive, né, analisado pelos médicos aí com todo o cuidado, porque a situação é realmente uma situação preocupante. Daqui a pouco, a gente vai voltar daqui, direto, ao vivo da porta do hospital, para trazer mais detalhes dessa situação do cantor, que foi transferido aqui para esse hospital, ainda no sábado, porque ele precisava, Natália, de uma UTI.